Vocês se matarem, não curará feridas do passado. Pater. Olá, estendor. Pensei que você estava morto. Ainda não. Ela tem que pagar pelo que fez. Quantas vezes eu tenho que dizer que... Estendor, ela não me deve nada. Eu não entendo. Vocês dois têm um papel maior a cumprir. Seja o líder que eu o trairei para ser. Lidere os exércitos de Esparta a vitória. Como? Você é um homem honrado, um filho leal e um guerreiro. Você será um comandante muito melhor do que jamais.